Eu quero mencionar que a aprovação do Ministério do Assunto Econômico, Comunicação e Desarrollo Sostenível a Arrogaça está subpreis de gás para uso doméstico de 4638 que está a work para 60 florins para um cilindro de 100 liber, entrada de 5 de novembro. De encunçamento de arrogaça acudir no governo com a petição para revisar a estrutura de preis passou um aumento contínuo de preis no mercado internacional está a surpassar o preis atual que nós cobramos para o gás aqui na Arroga e assim está com o preis sostenível, uma vida sostenível mais. Gás para coxinar, o qual está conhecido em linguagem comercial da LPG está um derivado de petróleo e está guardando o mercado internacional como matéria prima. O preis do mercado internacional está flutuando, depende de diferentes fatores de demanda e oferta, mas também tem a ver com a temporada de ano, clima e também situações geopolíticas. Na luna não é frio, por exemplo, tem mais demanda para o gás que na luna não é mais calor e uma que tem mais demanda naturalmente para esse supermercado. A Arroga não tem LPG como matéria prima e importá-se aqui no mercado internacional. Para vários anos, gasto a ordem de na rua, pode preis que está paga para importar esse aqui. Esse aqui não tem um negócio sostenível, de maneira como mencionar. É preis de LPG no mercado mundial, a conhecer uma subida constante no último ano, em foral, pós-pandêmico, e, depois, a guerra na Ucrânia iniciou. Por motivo de demanda, outro caminho também de emersão de gás aqui, é preis de SUV. É... Deus, é preis de 4638, que o cliente doméstico está paga para um cilindro de 100 liber, está bom de é preis de importação. É só que aqui é menos que o riba venda de cada cilindro tem pérdida, qual a Arroga está venda absorvendo. Parte de a pérdida é que está guardando o cobrecedor de um subsídio. Para o subsídio, o riba sumeço não é o suficiente para cobrir o gasto de importação e operação. Para mais de 16 anos, a Arroga está preis de um cilindro, e a hora que está vira necessária para a RACC. Desde a Ucrã, a Arroga está revisando preis cada quartal, e a Arroga está revisando a base de preis de importação. E essa Arroga também tem cooperação e com o protocolo que está estabelecido junto com o Departamento de Economia e o assunto de economia. E cada quartal é hora para este acordo, a Arroga está. Desde a Ucrã, a Arroga está no Pueblo mais informado quanto a Arroga está revisando preis e que a Arroga está encerrada, que dia é o último dia de pago, etc. E que dia pode ser pedido também. Por isso, tudo isso é nos publicado em diferentes mídias, em social, em corrente, e também na internet. e a Arroga está revisando a internet.